Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês no meu canal Black 046 Hoje eu vou mostrar como que se troca a pastilha de freio dianteiro da Freio 150 Essa é uma pastilha que eu sou Black Vou precisar da pastilha Vou precisar da chave 12 Pra retirar os parafusos que tem na pinça São dois parafusos E vou precisar da alicate Que é pra puxar os dois pinos que tem Que trava o pino que retira as pastilhas E uma espátula ou chave de fenda Que você tem que distanciar as pastilhas Porque ela ficou, a pastilha vai ficando fina Então conforme o disco vai filhando Vai filhando, 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 filhando Vai ficando fininha a pastilha Então, o que acontece? Ele fecha Aí você vai ter que abrir pra entrar nova Porque a nova é mais grossa Mesmo depois que você botar a nova Você ainda vai ter que abrir mais de pouco Que aí você troca E conforme ela fica velha, ela fica na lata Então ela vai bater no disco Pra não comer o disco É melhor eu trocar a pastilha Essa pastilha aqui Foi R$25,00 Ela não é original Ela é uma cobreca A cobreca é uma marca muito boa Mas como essa daqui eu já tenho uma Que eu vou colocar Tenho duas Uma eu vou colocar na moto Vai ficar uma reserva ainda Aí Vou ver se eu compro a original Porque a original é uns R$40,00 e pouco R$50,00 Então não vale a pena O melhor comprar uma Original É o dobro Mas vamos ver se dura mais Essa daqui dura um Não sei, três meses Dois meses Eu freio muito dianteiro Então vamos embora nessa Pega 12 E frouxe aqui Tá meio frouxo Que eu frouxei Frouxou aqui Tira Não vai ser fácil Porque eu já abri aqui Tem que abrir assim Aí você vem aqui Tem um espinho aqui Puxa ele assim Isso aqui sai assim E esse Tem que mostrar aqui Pima de segurança Nossa não Ela tem que rodar Tem que rodar ele assim Aí você puxa O pima E a pastilha já sai Olha a situação da criança Olha só como é que a gente estava Você pega aqui Rasga Olha a diferença Às vezes Vou ter que até abrir mais Aí essa aqui encaixa assim E essa encaixa assim E essa encaixa assim Aí bota assim Aí eu boto Os pinos novamente E agora aqui Um pino assim E aí Pronto. Pronto, boto esse outro pino aqui, também, aí eu boto ele assim ó, aí a marra é cheia de palhaçadinha, eu boto assim ó, ele fica encaixadinho aqui, deixa aqui, aí eu abro aqui ó, tem que botar, aí tu botou aqui, encaixou, pronto, boto o parafuso, e galera, não se esqueça, se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais que tá aparecendo embaixo, dê seu like, se vocês quiserem mais vídeos assim, eu tô sempre fazendo manutenção dessa moto aqui, que é a moto de trabalho, a nova não, porque a nova é a nova, então eu fiz minha revisão de mil, vou trocar o que na moto, a moto do zero, essa daqui já é um monte de, de 44 mil rodado, e amarra e amarra, ó, botou aqui, pronto, serviço feito, pronto pra rodar, pastilha já pro lixo, não serve mais, aí aqui, o freio, você tem que bombar, ó, ele fica molinho, mas não fica com medo, não fica bolado não, porque é assim mesmo, pronto, é isso aí galera, simples, rápido e fácil, vamos pra próxima, valeu, até o próximo vídeo, fui!